Clube 17, fábrica de Madelon Atenção piranha, olha Henrique de São Mateus aí Tu não tava perguntando por ele Aí, olha o cara aí, ó Aí, só pra deixar bem claro que o J2 tá aí Então vai tomar no cu, o cara tá respeitando o palco Hoje tua buceta vai sentir meu pau entrar Hoje tua buceta vai sentir meu pau entrar Hoje tua buceta Hoje tua buceta Hoje tua buceta Já vou avisando, já vou avisando Vocês que tem costume de copiar Precisa copiar não Medio tutorial de como produzir com os bravos Chora não, chora não Chora não, porra E bota tu na sereca, e bota tu na sereca Delibota tu na sereca, e bota, 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 bota Bota, 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 bota O baile tá pegando fogo Ai que é bom, que é bom, que é bom, que é bom Que é bom gostoso Ai que é bom, que é bom, que é bom, que é bom gostoso Ai que é bom, que é bom, que é bom, que é bom, que é bom gostoso É rico de São Mateus e DJJ2 É rico de São Mateus e DJJ2 É o toque da produção de São Mateus Cada médico tá bem-vindo É rico de São Mateus e DJJ2 Tá barulhando tudo